E aí rapaziada, beleza? Vim no canal e bom mano, hoje trouxe aqui pra vocês como GTA RP mano Não sei se vocês estão me seguindo na Steamcraft porque mano, tô fazendo live todo dia mano Todo dia tô fazendo live na Steamcraft de GTA VRP mano Então mano, se você não me segue lá velho, o primeiro link é na descrição Segue lá nós mano, porque hoje nós foi tentar assaltar o banco e deu muita, mas muita treta Deu muita treta mano, o policial mentiu Mano, acompanha o vídeo ali mano, acompanha o vídeo e segue nós na Steamcraft pra quê mano? Pra hora que nós entrar em live você ser notificado e vir pra live zoar também mano Então mano, segue aí porque o bagulho é louco mano Vamos pro vídeo pra vocês verem as tretas, valeu rapaziada Fala lá hein, fala lá nesse craft que eu vou esperar você Valeu Fala do lado direito quando você tá saindo do banco Lado direito? É, quando você tá saindo do banco Ah vai tomando seu p*** Não vejo, eu não vejo o pé Fala pra não dar choro Fala pra não dar choro Os caras vai ficar tudo de campo, certeza Certeza né, vai esperar o bagulho acabar Salve, salve rapaziada do vídeo mano Tamo com, assaltando o banco aqui com a rapaziada É bom mano Então velho, como, deixa aquele likezão pra fortalecer E bora mano Tô ao vivo lá na Steamcraft Vou mandar salve pro Williams Pro Gabriel Diniz Pro João MR E pra Deni mano Que tamo lá E mais a rapaziadinha mano Partiu O bagulho fica louco mano Gente Qual é, tão aí? Tão aí já? Tão, tão Não bota a cara não Tô aqui, tô aqui Relaxa p*** Relaxa que se eles vêm aqui do lado do vidro Eu vou falar com eles Vou perguntar como é que eles tão Alex sabe pegar na VTR Vai que eles não tão bem Não vejo mais o cara lá de trás Faz silêncio, faz silêncio Pra ver se eu escuto alguém passando Bele, bele Qual é, cagão? Salve mano A Glebi Qual é, mano? Não dá mais nada? Certeza que deixou uns dois PM lá Certeza, né? Certeza, mano Não sei, velho Ó Sirene Será que ele tá achando que não é aqui, velho? É burro Eles são Não, não, não Não, a sirene saiu Eles tão pensando que Tipo, calma aí Vocês estão tentando dar um fake É, é, um fake Deixa eu ver aqui, ó 90 segundos 90? Aí, dois minutinhos Dá pra montar no carro e voar fora Se eles vão botar aqui Tira o porrada de bomba Que ele vai pegar Se vocês vão embora Vocês vão sentindo a delegacia de lá Da garagem que nós tava Será, mano? Glebi Você lembra de onde que eu tava, né? Não Tem que ficar ligado, mano Fica ligado aí Tá todo mundo parado? Tá todo mundo parado? Tá todo mundo parado Tem, tem um aqui Do lado do banco Não, não Fica parado Fica parado Fica parado Acabou, Guilherme? 50 segundos Será que eles vão aparecer na frente? Não Eu não sei Era pra ele estar aí na frente, né? Ué, tá vindo falando No microfone Eles tá parecendo que eles não estão sabendo onde que o banco Fica parado 20 segundos Olha, eu vou montar no carro vazar Acabou 22 mil Ficou 227.196 Tá, suave Fica aí dentro do banco Fica, eu vou dar uma olhada aqui Fins Claro Vai agachado Eu que tô fazendo barulho Tá olhando? Mano, se não tiver vendo nada fora, mano É só montar no carro de pau, mano Tô olhando atrás do banco Calma, que eu tô indo agachado Devagar Você tá fora, né? Pai, então vem ninguém, véi Vocês querem arriscar? Eu acho Policiais ainda não vão chegar no par da folga Ficou mal Ou foi? Ou foi? Será que vai ser? Tu acha que... Não, vamos meter, vou meter o pé Vamos meter o pé Vai lá Mano, mete os três pés E deixei o Guilherme aqui Olha o chat, olha o chat Olha o chat O que que tem? Foda-se o chat, véi Será que foi o jogo mais fácil? Vamos meter, vamos meter o pé Mete o pé, esses três, véi Mete o pé, mete o pé Guilherme, fica aí onde você tá Vai, mete o pé, mete o pé Mete o pé, caralho Porra, foda-se a regra Mete o pé, cara Vai, vai, vai Que vai no piloto Eu vou com vocês, vou com vocês Vou com vocês, bora, Fins Não, não Fica, 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 Guilherme Bora, Fins Vambora, caralho Vamos boiar aqui pra aquele, véi É, não chegaram O problema é deles Quem que morreu? Não chegaram Não, eu morri Ele chegou? Chegou Não, o problema não quero saber, tá ligado? Ele chegou, ele chegou? Chegou, chegou, chegou Chegou? Ah, se eu pulei lá de cima, véi Aí é troll Mano, eu não quero saber, tá ligado? Aí morreu do bobeiro Já pegaram o carro? Já pegaram o carro? Não Não, não deu tempo de sair, caralho Tá suave, calma aí Vamos mandar mensagem pra Admir Quer meter fuga? Quer meter fuga? Não, não Sai na porta, nós vamos tomar Não, eu pulei lá de cima Eu não tomei Eu vou pegar o carro Eu vou pegar o carro Vamos ver que não toma tiro Vocês entram Demorou? Tem um aqui deba de mim Demorou, Fins Demorou? Demorou Bota ele meio que pra dentro aqui Fica agachado Deixa eu virar frente já da tela Cuidado Vem, entra, 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 entra Não, entra não, entra não Morreu? Matou Aí é foda, os caras falaram que não tava aí Não quero saber Ah, nem fuder, dá pra fazer ação que não Falou Que não estava aqui Aí é foda Não bota a cara não, velho Tem um no prédio amarelo Não, nem adianta, Fins Não, velho Os caras falam que não chegou Os caras estão dando bala, mano Ah, não dá pra fazer ação não, velho Os caras falam que não chegou Ele chegou Fica ligado Fala com a DM aí, Fins Eu chamei a DM aqui Eu vou solicitar o patamado aqui, hein Aceita aí alguém Ninguém, não apareceu pra ninguém não Solicitando o patamado Alguém tá perto da Não, não, não vai dar ruim Solicita o patamado Você tá rolando aonde? Eu? Tô meio da frente, do lado Tô meio do tanto lugar, velho Solicita, solicita Mas eu não quero saber, velho Não, não, não Fica aí, fica aí dentro Fica aí dentro Falar que não tava aqui Eu já aprendei Tu tá mirando porta? Fica cuidando aí Se ele rolar Aqui ó, tem um que tá no meio da rua Não consegue parar aí Tá na direção do posto Cuida pra não tomar varado aí Tem um aqui perto de mim Aqui, tem um aqui em mim Tem um aqui em mim Tem um aqui perto de mim Pulando grade Tá, tem um atrás do posto Atrás do posto Tem um comigo aqui Eles nem falaram enquanto que eles vieram Vai cortar o micro comemoração Relaxa Tem um atrás do posto Tem um comigo Relaxa Subiu aonde que eu subi Subiu aonde eu subi Subiu aonde eu subi Tá ligado? E aí? Pra falar Mano, vou explicar o negócio Não tem como fazer ação de servidor, certo? Por que? O que tá acontecendo agora? Ó, falaram que não tinha nenhum PM lá Eu ia me trocar de lugar Não é doutor Tem um presente aí pro senhor Beleza Aí não dá pra fazer o sal Tem um polícia aqui Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui perto do ômega Tá do lado, tá do lado Quando você tá saindo o banco A sua esquerda Ele tá do lado Sim, mas nós não vamos sair não Ele não cortou a tua comunicação ainda não, né? Não, cortou não Pra cortar a comunicação Tem que tá morto, caralho Em ação, né? Por o menos Não, mas eu tô morto, Fence Ele tá morto Ah, esse É, eu tentei sair pra ver Se ele passar nessa madeirinha Ele vai tomar varado Caralho Isso aqui é muito Nossa Cuidado se ele não vai fazer o rolamento Tá dando bola aí Tem que botar o verde Cuida aí O Rafa Cuida aí pra não morrer, cara Varado, mano Tá botando a cara aqui, ó Relaxa Tem um que Enfrente o banco Não, não tinha que morrer Enfrente o carro Dá um pre-fire Tá no carro Pegou o cover aqui do lado Os dois tá do lado esquerdo Do banco Acabou de chegar, né? Acabou de chegar, né? Tem um que tá colado Do lado esquerdo Ele não cortou a comunicação Tem dois do lado esquerdo E um do lado direito Tá, cara, mano Cara, tem um record fudido, hein? Eu tô falando pra você Pegou o carro Os dois tá do lado esquerdo, véi Sim Do lado direito não tem nenhum Não, não, não A VTR Não, ela saiu com a VTR Não tenho mais visão Tá, tá assim Tá atrás da mureta Do lado direito? É, tem um atrás da mureta Do lado direito Tem um que tá do lado esquerdo Que encostou na parede Mas pra trás do banco Cadê o Rafa? E o outro sumiu Fica ligado, mano Que se rolar Tu vai ter que abrir comigo Ah lá, velho Falta só 200 segundos Tá com o dinheiro, né? O dinheiro tá comigo Tu tá vivo? Tô Tá onde? Tô no copo Tem três, né? Ah, tem três vivos nossos Eu achei que só tinha dois Olha lá, o PM baixou lá, ó Tem dois do lado direito Tem dois do lado direito E tem um do lado esquerdo Ele vai tacar alguma coisa Ele vai tacar alguma coisa Tacou, tacou, tacou Errou, errou Errou o quê? É, tá tacando fumaça Essa fumaça mata Mas tem um no posto Na rua, tá ligado? Atrás de uma paredinha Não dá pra botar a cara não, velho Caiu, caiu Matei Nice Tira a cara Tira a cara Tira a cara Relaxa, tá 4x3 Ó, um correu pro meio da rua Correu pro meio da rua Eu não consigo mais ver nada Tá um de cada lado Tá um de cada lado, velho No meio e na frente, assim, ó Só que cê tá andando pro lado Tem um que encostou aí na parede Deve dar pra cê ver, pelo vídeo Boa Ah, morreu Ah, ele morreu É, tira a cara, velho Não pode morrer todo mundo, não, velho Tu tava do quê? Tu tava do quê? Então é 2x4 Cuide que ele vai fazer um rolamento Isso aqui é fora Tem quantos vivos? Dois aí dentro? Dois Tem um policial no direito Dois e quatro fora Não, aqui fora eu tô só vendo dois Mas deve ter mais Ah não, tem quatro Tem quatro, um de longe eu tirando Não responde, não responde Chego mais um Chego mais um Chego, chegou uma viatura aqui Ele vai fazer um rolamento E aí mano, voltei Quem que morreu e eu falei com o coronel deles lá Falaram que já devolveu o item pra quem morreu Os caras nem me lutearam Os caras nem me lutearam, cara Pode deter em mim Eu tô com o item ainda Nem me luteu não Eu tô com o meu lute aqui, filho Só que eu vou morrer Que ação? Não, pera Que ação que vocês fizeram? Não foi bom Nós tá na ação ainda De paleta Ah, vocês estão na ação ainda? Tão na ação Aguenta um pouco então Aguenta um pouco É, porque a gente tá esperando vocês ainda E de 196, correto? É, certo Beleza E o meu também 305 313 Calma Calma, rapaziada Ó, tem um do lado direito encostado Perto do carro? Não, é Coladinho no carro Mas não adianta não, velho Tem um monte de gente cravada Eu teria que passar ali, mano Só que Não, não arrisca não Não, arrisca não Ele é burro Não sabe nem cortar a minha comunicação Nem cortar a minha Vou rir Nossa, passou uma VTR voando Chegando mais Tem um perto da porta Nossa, o que? Tá do copo? Tu consegue ver? Tô sem visão do copo, mano Tá, tá fosso a visão, tá ligado? Tenta passar pra parede ali Que tal coisa Que eu vou dar uma rajada na porta Vou correr lá, hein Velho, calma aí Calma aí Me escuta O carro O nosso carro tá Já explodiu? Fuzila o carro pra explodir Pouca bala, pouca bala Pouca bala Eu vou correr pra lá, hein, mano Não, não corre não Corre não, corre não, boca aberta Não, pro outro lado da porta ali, mano Tô sem visão aqui do copo, mano Mas você vai tomar bala, não? Não Vai ter que correr Ah, eu vou morrer 10 segundos Corre, velho Filha da puta Falei pra você Aí é troca Oh, o PM matou Matou, matou Só tem dois Só tem dois Morri Eu tô sem coleto Só segura Só segura, é Isso vai ter que entrar alguma coisa Tá entrando Tá entrando Tá entrando na porta? Na porta, na porta Tá cravado Um tapetinho, um tapetinho Um tapetinho Rolou? Que que é isso, mano? Oxi Te matou? Eu nem entendi nada, pô Foda, os cara é foda, mano Que fenda, que fenda Matou você? Matou, matou É foda os cara falarem que não tá e tá, mano Tá, não, tá suave, pô Relaxa Não, vamos fazer ação de rua, velho Vamos fuzilar esses caras na rua agora Nunca vi isso, velho É foda Falta que a DM não dá atenção, velho Falta que a DM não dá atenção, velho Falta que a DM não dá atenção, velho Falta que a DM não dá atenção aqui é trisão Se eu não Se vocês falam que tá lá Lá de cima eu ia pegar esses caras facinho, velho De onde que eles tá, velho Aí se eu fodei, velho Sobrou dois ainda, velho Eles é burro Um mata no outro É que eu tava secoleto, mano Eu acho que eu tô ao contrário pra atirar nele Não, mas não é culpa sua não, velho O cara cagou com tudo Não, não é culpa tua, tá ligado, Luiz? É culpa tua